Legendas por TIAGO ANDERSON 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 coisas novas, então acho que vai dar certo. É isso, tamo confiante, valeu, segue o fluxo, é nóis. Foi uma semana a gente tendo intenso, mas cara, de superação pra c******, deu um passo pra trás, dois pra frente, três pra frente, cara, evoluindo pra c******, se entendendo dentro de jogo também, fora de jogo. É isso, não importa o que tá acontecendo, a confiança de que a gente tem no nosso trabalho durante a semana pra gente ganhar hoje, tá ligado? A parada que às vezes o vilão comenta, a gente estudou pra prova, então a gente sabe que a gente tá preparado e é só entrar e ganhar, tá ligado? Acho que a gente treinou bem essa semana, tá ligado? A gente sabe o que tem que fazer lá em cima, e mano, a gente tem que entrar outro time hoje, tá ligado? Essas próximas semanas a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente só tem que entrar lá e fazer o nosso dever, tá ligado? A gente sabe jogar, bora se ouvir dentro de jogo, bora escutar quem tá falando, não vamos embolar a comunicação, não vamos querer que todo mundo falasse ao mesmo tempo, vamos escutar uma comunicação e seguir, é melhor a gente fazer uma calça seguindo cinco do que os cinco fazerem uma calça só, tá ligado? É isso, mano, é só a gente subir e jogar e fazer o que a gente sabe fazer. Então bora lá, fluxo contra Influencer Raid. Torre toma muito dano, Ragnar vem cá recuo por aqui também, é, eles querem o Fast Blood, será que rola Ragnar? Não vai ter por onde fugir, mas um tapinha! Zaljum faz a eliminação. O interessante agora é a gente pegar essa domínica pra poder jogar na Evo do Sol. Petrone quer eliminação, ainda vai recuando por aqui, não vai ser suficiente, a briga pelo Raid, lá atrás vai tomando muito dano, o Angra 1 não cai, agora sim, eliminado o Lianpoh, o Ragnar também, um double kill do Kai lá em cima, o controle foi feito, o fluxo para. Investida do Angra, o Lianpoh tá maluco, toma dano! Que tem que manter a pressão, aqui abaixo o Mist, pode ser eliminado! De rede pra cima dele, é menos um pra brigar, o Angra 1 vai fugir do fluxo também, o ultimate da Zaljum vai comendo o solto, enquanto isso, dando muito forte, Raikku no meio da base, debaixo da torre, pode ser eliminado, ele ainda não cai, o controle do Lianpoh é efetivo, mas vai sair no Kossy, vai sendo deletado! Petrone maravilhoso pra salvar o TF, olha o Sonny por aqui, vai dentando, vai dentando todo mundo! O momento é que eu pede esse roxo, comemora a brasileirinha. Traz, vem por aqui o Ragnar, tentando o controle, não conseguiu o Angra, no meio do mundo, vai saindo! O Dona vai dentro do Forte, a perseguição pra cima do Angra, é uma muralha que cai agora! A Vanguarda vem batendo no Cristal, enquanto isso consegue a eliminação, a Mayra tá no chão, já são quatro eliminados, só volta por aqui o Mist, e acabou! Segue o fluxo da primeira partida! Enquanto isso o Flux vem com o Lianpoh, agora o engage, pode rolar, briga pra cima do fluxo, eliminação, Flush Blunt da Consuli, o Lianpoh vai pro Abate, Ragnar também eliminado! É Vanguarda pra cima, o Raikuka é tanca tudo, enquanto isso lá atrás vem se reposicionando o Sonny, ali em cima se aproximando, a Torre vai caindo por aqui, mais um tapinha, no meio do pagode, vai desenrolando por aqui o Petrone, lá de trás, o posicionamento dele é bom, o Lianpoh vai tentando conseguir a eliminação, mas acaba caindo logo na sequência, o Ragnar no meio de todo mundo, vai sobrando pra trás, e são quatro eliminados, só falta o Lianpoh! Agora de novo, segue o fluxo, 2x0 da série! Trabalho duro, velho, sempre paga a gente, sempre volta, certo? Mais um passo, cara, amanhã a gente vai dar mais um passo, certo? Rumo ao nosso objetivo, beleza? Pra gente só se comunicar, se escutar dentro do jogo, e que vai dar certo, igual a gente fez hoje, tá ligado? Vou falar o que tu quer fazer, que o outro vai te escutar, vai te apoiar, vai seguir tuas calma, e é isso, velho! Acho que é brigar junto, né rapaziada? Salve rapaziada, acabamos de sair da série contra a INF, demos 2x0, dois jogos controlados por nossa parte, só no segundo jogo ali, que eu vi um errinho ali na T3 nossa, mas faz parte, acontece, conseguimos recuperar, e partir pra amanhã o 4x0 contra o Corinthians, tentar sair com mais esse 2x0 aí, pra entrar no top 4 e buscar classificação pros playoffs, que é o que a gente quer. Segue o fluxo. Salve rapaziada, aqui é o Petrone, ADC do time de hockey. Bom, hoje a gente tem um jogo importante pra tabela aí, hoje a gente vai enfrentar o Corinthians, a gente tá bem preparado, a gente preparou um draft bem planejado ontem, depois do nosso 2x0, e a gente sabe que é um passo importante pra conseguir a classificação aí pros playoffs, conseguir mais uma vitória hoje. Então é isso, a gente tá bem preparado, bem confiante, e vamos pra mais um 2x0 aí. Lapa! Esquecer quem tá no contra, bora jogar o nosso, fazer o nosso, comunicar, se ouvir, é isso, mano. Não tem segredo, tá ligado? Acho que é um pra vocês perceber, é o elemento mais importante da comunicação, né? Acho que a gente escutou bastante, teve vezes que eu falava alguma coisa e a gente conseguia escutar. É, intensidade não é um problema nesse time, com certeza não é, mantendo essa comunicação sempre, independente da situação do jogo, certo? Semana de treino difícil, stage, muito mais fácil. O trabalho que foi feito, a intensidade que foi colocada em tudo. Resolver os problemas de jogo, pra evolução também, o tanto que vocês jogaram, o tanto que vocês estudaram, o tanto que vocês se dedicaram também em conseguir jogar melhor que o outro, o tanto que vocês se cobraram também na semana, e isso acho que foi uma coisa positiva que teve, né? É isso. A palavra de hoje é paciência, hein? Eu vou gritar 1, 2, 3, no 3 vocês falam paciência, hein? Vai! 1, 2, 3! 2, 3, 1, 3 1, 2, 3 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 10 8, 10 E aí na segunda 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 que será presente pelo menos cerca do Sul levantáfico de Comentos em Panos em tomorrow C Fold O O O O Corinthians elimina T3, agora vai ter que sustentar o que fez, por aqui vem o fake debaixo da torre, o Sony correndo como pode pela vida, olha o Raikou no meio, vem a iniciação do Petrone ali atrás, pra cima do vento, o Alessio foi deletado, agora pode ser ruim pro Corinthians, vem chegando o fluxo por aqui, um double kill, espetacular do Petrone, eles querem tentar finalizar o jogo, eu acho que eles vão acabar, vem chegando por aqui o Rican, consegue ganhar um pouco mais de tempo, o controle lá no meio não vai ser eficaz enquanto isso, tá animando, vai voltar por aqui, Mulan consegue eliminação, o Raikou não acaba caindo, o Cozy compra tempo, no meio do pagode por aqui, olha o vento, o vento transformando por aqui, entornado, parece o vilão, eliminado, é esse, triple kill do vento, porém Corinthians consegue segurar o cristal, e levam aí a faixa da vitória, é o Raikou foi pra cima, agora tomou, o Rican quer devolver por aqui, o fake toma bastante dano, vai recuando por enquanto, tá ferindo ali em cima o Raikou, mas encontra o Freaks, mal posicionado, e é faixa de plot, e roubar a salamandra, e perdeu a torre do topo, vamos vendo agora a agressividade da equipe do fluxo, o fake vai sendo deletadíssimo, vem pegar o Red, olha o Rican tá preparado, pegar o Manu Freezer, que foi explodido nesse momento, tem aí a investida na torre P3, e será que fala o dive? Segue o Manu Freezer no meio do pagode, vai sendo eliminado pela Lady Sun, o vento que o fluxo vai buscar pra tentar finalizar o game, que o Corinthians tá tentando enrolar. E atrás vai tomando bastante dano, já tem ultimate da Zao de 1, o Manu Freezer no meio do pagode, foi deletado, Lian Boa vai fazer a eliminação, o Freaks por ali não sabe muito mais o que fazer, no meio todo mundo tá desesperado, o Corinthians vai tentar a eliminação, não consegue enquanto isso, o cristal no chão, segue o fluxo na segunda partida. Eu acho que esse final de semana, né, provou pra gente que a gente tá no caminho certo, que a gente tá trabalhando da forma certa, que a gente tá pensando no jogo de uma forma certa, né, que a gente tá se recuperando também, né, dos tropeços, cara, isso é muito importante, tá muito mais alinhado na comunicação, vocês sabem disso, mas esse primeiro jogo mostrou que a gente precisou trabalhar ainda mais. Só que o final de semana como um todo mostrou que estamos trabalhando da forma correta. É, eu ia fazer um comentário em cima disso, né, eu acho que grandes feridas geram cicatrizes, né, esse jogo que a gente perdeu, certa forma, mostra que a gente tá, tipo, recuperando de uma situação que a gente veio que não era tão favorável, e a gente tá dando a volta por cima, tá ligado? É consequência, Bruno. A gente vai dar uma call e a gente vai seguir uma, mano, só que infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas eu acho que o que a gente tem que levar desse primeiro jogo é que a gente seguiu a nossa call que a gente propôs, tá ligado? E eu acho que é isso que é o importante, assim, pra gente levar. Mano, eu acho que o que mostra essa semana é que, mano, quanto mais a gente trabalha, mais resultados a gente tem, assim, e eu não digo nem pelo resultado do campeonato, mas sim pelo como o nosso jogo mudou e evoluiu, tá ligado? E é isso, mano, é igual o Lucas fala, tá ligado? Trabalhar duro pra c**** na semana, pra chegar no final de semana e ser fácil, tá ligado? Que é aqui que tem que ser fácil, lá dentro, lá no nosso office, na nossa GH, tem que ser difícil pra c****. Bora, bora persistir aí pra, pra gente ser campeão, mano. E a palavra de hoje pra fechar vai ser persistência, mano. Um, dois, três, persistência! Salve, rapaziada, Raiko aqui. Hoje a gente jogou contra o Corinthians. A gente acabou empatando, a gente deu uma embolada ali no fim do jogo, no primeiro game. Mas aí a gente jogou muito bem o segundo, deu pra controlar, passamos o carro neles e aí foi isso, mano. Peguei MVP hoje, muito feliz pelo resultado. Quatro pontinhos, tá bom pra semana e é isso. Continua apoiando nós aí, a gente gosta muito da torcida de vocês, é muito importante pra gente e é isso, segue o fluxo.